Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche em mim de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche em mim de novo Eu não me vejo Sem tua presença Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Eu me rendo 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 a ti Toque em mim de novo Enche em mim de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche em mim de novo Enche em mim de novo Enche em mim de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche em mim de novo Deus Eu não me vejo Sem tua presença Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo